Eu acho que todos os documentários estavam muito bem. Todos mostram diferentes realidades. Algumas aldeias são mais próximas das cidades do que outros. Há diferentes... A geografia de sítio é que alguns são em sítios montanhosos, outros nem tanto. E acho que isso mostra que, apesar de todos nos vermos em aldeias, e umas mais isoladas que outras, mas temos uma realidade. Pode sair da Amazônia, ao mesmo tempo que temos. E dá para conhecer melhor pessoas nos brasileiros.